Vou fazer pra nós um shampoo, gente, de borra de pó de café. Só que não é nada disso, gente. Vamos pôr de molho, mas vamos colocar isso aqui, ter no outro dia. Vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer. Tem que ser a borra do pó de café, gente. Nada de colocar o pó de café, não. Tá, gente? Deixa eu ligar fora. Vou colocar o açúcar. Não é mel de pó de café, não é mel, não, viu? Aqui. Isso aqui é um shampoo que nós vamos fazer. Não é o mel, tá bom? Ah, borra, gente. Fez o café? Isso aqui ficou guardado, tá? Eu guardei ela dois dias. Ela vai ficar aqui dentro. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui eu vou ligar fora. Vou pôr mais açúcar. Não vou fazer, gente, não. Coisa não. Fazer shampoo pra nós. Um shampoo de pó de café. Tá? Com a borra do pó de café. Vai ser o shampoo. Isso aqui vai ficar guardado. Do dia pro outro. Eu vou voltar com ele fazendo. Ó, gente. Eu não ponho água. Eu não coloco nada. Olha aqui. Não coloco água. Não coloco nada, gente. Olha. Deixa eu ver. Não ponho. Nada. Tá? Aí, na hora, vocês vão ver o que eu vou colocar. Tá bom, gente? Vou deixar de molho. E vou voltar fazendo shampoo da borra do pó de café. Fica com Deus. Inscreva aí no canal. Deixa o like. Tchau. Voltei, gente, com o meu pó de café. Vou fazer o shampoo com ele. Olha aqui, gente. Como é que ele tá? Mesma coisa. Tá vendo? O que é que eu vou fazer, gente? Vou pôr tudo aqui dentro. Depois nós vamos pôr. Eu vou colocar. Deixa eu pôr aqui primeiro o chá. Meu chá de estrelado. Tem tudo aqui, gente. Estrelado. Tudo aqui. E você sabe que eu uso erro. Tem canela, vou encravo, vou pôr aqui o chá. Gente, esse shampoo aqui, gente. Pôr de café. Vocês não têm noção do que que é, né? Tem que depois vocês podem só pôr água quente. Tá vendo? Vocês colocam só água quente nele. Deixa esfriar pra gente laver, gente. Tá bom? Vou colocar um pedaço de barbosa. Tudo isso, madame, tem que pôr até. Tem que pôr. E esse pedaço, gente, eu vou passar no meu rosto, tá? Feno grego. Eu vou pano óleo que vai que tá branco. Eu vou pano óleo nele. Feno grego. Gente, olha como que enche. Pouquinho de feno grego. Por quê? Porque cresce o cabelo. O feno grego cresce muito o cabelo. Deixa lindo e maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Vou colocar um pouquinho de vinagre. Deixa eu abrir aqui. Abrir. Um pouquinho. Esse vinagre, gente, é o que faço. É orgânico. Eu que faço. É um ótimo, maravilhoso. Muito bom. Um pouquinho de óleo de jaborandi. Focou bem pouco, gente. E... E o alecrim. Tudo, gente. Vocês estão vendo aí, né? Tudo. Vocês vão ver o que vai ficar esse pote, esse shampoo. Eu guardo assim, gente, tá bom? Esse vai ser por último. Vai ser a rosa mosqueta. Vai ser a última. Já coloquei tudo. Depois é que eu vou colocar esse shampoo. Tá bom, gente? O shampoo é ótimo, maravilhoso. De bambu, gente. Não tô fazendo pagando. Não vou olhar a supercedência dele, que não tô fazendo pagando. Só tô falando que ele é ótimo e maravilhoso. Eu vou bater. Bati por 20 minutos, gente. Tá? Bati por 20 minutos. Vou coar ele aqui. Minha mãe falava coar, né, gente? É coar. É isso que fala, gente. É quase igual, gente, o mel de pote de café. Só que esse é o shampoo. Tá bom? Esse é o shampoo. Tem nada a ver. Porque, gente, se vocês fizerem só com pote de café. Gente, eu fiz isso uma vez. Misericórdia pra tirar aquilo, gente, da cabeça. Nossa, não faça isso, não, gente. Não faz. Vocês não têm noção o que que é. Deixa eu dar uma pausa. Até o coisão. Gente, vocês imaginem isso no cabelo. Não tem condições, gente. Vira uma bagunça no banheiro. Não sai do cabelo. Eu falo que eu já fiz. Não tô mentindo, gente. Eu já fiz isso aqui. Não faz isso. Ele já solta umas pesquinhas que já dá, gente, o coisa, o esfolhamento aí, gente. Entendeu? Não faz isso. Vou ligar fora aqui. Gente, lave a vasilha. Vou colocar aqui dentro. Senão não dá pra me meter. Olha pra vocês verem como é que fica aqui dentro, gente. Tá? E tem mais. Então, não precisa, gente, de pôr o pote de café. Ele crua aí dentro aí do pote de café, do shampoo, gente. Não precisa. Olha isso aqui. Olha pra vocês verem como é que fica. Super grosso, gente. Olha aqui. Não precisa. Isso aqui vira uma bagunça, gente. Eu não faço isso, não. Isso vira uma bagunça. Tá bom? Vou deixar aqui. Vou colocar o shampoo e vou ir mexendo. Cadê a colher? Deixa eu pegar a colher aqui. Gente, aqui. Aqui tá todas as vitaminas, gente. Só falta a rosa mosqueta. A rosa mosqueta, gente, é boa. É todos os cosméticos que eles usam. Entendeu? Vocês não precisam pôr esse shampoo todo. Vocês vão ver como que vai ficar, gente. E o açúcar, mas dá tudo. É pra ajudar, gente. Tudo, tudo, tudo. É pra ajudar esse aqui. Olha esse aqui, gente. Vocês vão lavar a cabeça com ele de 15 e 15 até acabar, gente. Entendeu? Não precisa ser shampoo qualquer um. Esse shampoo não é baratinho, não, viu, gente. Eu comprei do pequeno quanto disso mesmo, que ele não é baratinho. Ele é cena aí, ó, gente. Ele é grosso. Ele é ótimo, esse shampoo. Não tô fazendo pagando. Já falei, hein. Gente, olha esse aqui. Olha esse shampoo. Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Tem tudo aqui, alicrim. Tem tudo, gente. Tudo, 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 tudo. O feno grego. Nossa, cresce muito o cabelo. Tem o meu chazinho aqui, que acabou. Eu vou só esquentar e pôr. Continua a mesma coisa. Tá bom, gente? Mexi, né, gente? Tá mexidinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele descansar 10 minutos e volto aqui. Vocês vão ver mais borra, gente, de baixo. Olha que coisa linda, gente. Olha. Vou deixar ele descansar 10 minutos e volto com ele aqui. E agora? Vou pôr, gente, nesse aqui. Se não couber nesse, eu vou colocar nesse. Eu guardo os meus hidrinhos, gente, tá? Eu guardo porque eu preciso desse. Estão vendo aí, gente? Eu preciso desse. Vai crescer os cabelos, gente. Dá brilho. Maciez. Ó. Vou colocar primeiro pra misturar. Vou colocar 10 gotas. Acho que já custa... Ai, custa mais de 10. Olha lá dentro, gente. Vou aqui, vou. Olha isso, gente. Olha isso. Não dá, gente, mesmo. É igual eu falei, gente. Usa 15, para. Entendeu? Depois volta, usa de novo. Porque é estimulante demais. O pó de café, ele é muito estimulante. Cresce mesmo o cabelo, olha aqui. Tá? Agora eu vou colocar nesse aqui. Vou colocar a mesma coisa. A rosa mosqueta, gente, ela é outra maravilhosa. Olha ela aqui, gente, ó. Tá? E os vidros vazios, gente, se você estiver, guarda. Que faz falta. Gente, é barulho o tempo inteiro. É barulho o tempo inteiro. Estão ouvindo, gente? Vou colocar pausa. Graças a Deus, parou, gente, o barulho. Olha, gente. Deu dois. Entendeu? Então, vocês vão usando, mas intercala com outra coisa. Não uso direto, gente. É muito estimulante. O pó de café, ele é muito bom mesmo. Vou mostrar pra vocês, gente, o que sobrou aqui. Deixa eu tampar aqui, primeiro. Eu já fico limpo. Eu não quero pôr nesse aqui, gente. Tá? Eu não quero pôr, não. O pó, já coloquei ali o tanto que deu. Olha aqui, gente. Olha isso. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Como não precisa de você pôr o pote de café dentro do shampoo? Faz do jeito que eu tô falando. Olha aqui por quê. Vai amolto de novo, gente. Ai, não acredito. Eu vou pôr aqui pra vocês verem, gente. Isso aqui. Olha aqui. Tá dando pra vocês verem. Olha aqui. Olha como é que sobra, gente. Olha o tanto que sobra. Gente, isso aqui já é esfoliante. E tem mais aqui. Então, não precisa pôr o pote de café dentro do shampoo. Entendeu? É só fazer isso. É pra você ver. Só isso aqui já dá o esfoliante pro cabelo. Não precisa. Entendeu, gente? É isso que eu queria mostrar. Tá? Inscreve aí no canal. Deixe seu like. Madasta. Deve ver uma coisa. Gente, quando eu falo, eu cumpro. Tá bom? Eu durmo com ele no rosto, gente. Eu durmo com ele no rosto. Que é maravilhosa. É muito boa. Muito ótima. Eu tô querendo comprar, gente. Um negocinho, sabe? Da massagem. Sabe? De rosto. Tô doida de comprar aqui. Sei que dia. Não, não. Tô querendo. Só quero. Só quer. Gente, olha essa barba, gente. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Eu durmo com ela. Ó. Ó, 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 ó. Ela é muito boa. Maravilhosa. Muito maravilhosa, gente. Gente, não tem ruga. Que segura é isso aqui, gente. Tem ruga que vem, não. Não tem. Passa direitinho. Cuidado. Tá a ponta aí do... Balmão e no olho. Aí, gente. Tá bom? Inscreve aí no canal. Deixa seu like. Obrigada por tudo. Jesus abençoe você, gente. Tchau. Fica com Deus. Faz aí. Esse shampoo é milagroso, gente. Cresce mesmo o cabelo. Desse jeitinho. Faz esse jeitinho, gente. Eu tô falando. Beijo. Like. Por favor, deixa like. Tchau.